Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Juni, mais um vídeo Pessoal, dando sequência aqui da troca dos LEDs da TV do inscrito do nosso canal Ó, 32LN536B, nosso amigo Luiz Cláudio, lá de Nova Iguaçu Então no vídeo anterior já mostrei qual era o defeito, certo? LED Aqui nós estamos com os LEDs novos, ó, lembrando que são duas barras com 6 e uma com 7 Isso aí é importante, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Essa daqui tem 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Na hora da montagem aqui, eu não te aconselho sair tirando tudo não, a não ser que você já tenha bastante experiência Eu te aconselho você, tira a primeira barra, vai lá e bota a nova, e assim vai indo Porque, ó, as das extremidades são de 6, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Das extremidades, só do meio que é 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só do meio, beleza? Então aqui eu já tirei todos os conectores Como vocês podem ver, eu só trabalho com peças novas, ó Beleza? Ó Essa fitazinha azul é uma fita dupla face, tá? Então como é que a gente vai fazer pra tirar? Eu aqui uso uma espátula Ó Eu venho aqui, ó Desculpa porque eu tô com uma mão só, galera Filmando e tirando, pra vocês poderem ver Ó Beleza? Vai fazendo isso aqui, ó Ela vai soltando Beleza? Ó Ela vai soltando Tô fazendo com uma mão só Beleza? Ó Soltando Isso aqui sempre a gente entrega pro cliente Pra gente ver Visualizar O serviço que tá sendo feito Ó Só material novo Beleza? Ó Tirou Ó Mas depois que você fizer isso, você vai fazer com todas Ó Ó Aqui ali pra mim poder mostrar pro cliente Ó Tirou aqui Aí pegou uma nova Tem que ser com Seis Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá certo Aí tem que ser o que você vai fazer Você vai vir aqui Deixa eu ver desse lado aqui Que aí fica mais fácil pra mim tirar Ó Ó Vou desconectar A fita dupla face Ó Ó Ó Ó Ó Desconectei, ó Tô tirando Depois que eu tirei, ó Aí eu venho aqui e vou colocar Certo? Só que aqui, pessoal Eu vou ter que Encerrar o vídeo Porque aqui a cola é bem forte E eu tenho que estar com as duas mãos livres Pra poder fazer Então, ó Eu vou fazer aqui E agora por último Eu vou fazer um vídeo Já com a TV funcionando Pra vocês poderem ver Beleza? Então galera Continua conosco Se inscrevendo Compartilhando E agora a gente vai fazer o Vídeo final Mostrando já Tudo trocadinho Beleza? Então, um forte abraço Continua com a gente E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo